Se liga, rapaziada, como tá a loja, mano? Cê tá doido. Estávamos fazendo reposição hoje lá no Abel. Cara, é muito gratificante poder passar informações que acabam mudando vidas, né? Isso é muito interessante, mano, poder ajudar as pessoas. Quando você tiver a oportunidade de ajudar as pessoas também dessa forma, ou de qualquer outra forma, né? Você vai ver o quão gratificante é ver um feedback de uma pessoa que te segue. Mano, eu tava lá no Abel, eu até esqueci de pedir o nome do rapaz, né? Tava na correria lá e ele chegou, perguntou se era com a White e tal. Ele falou, cara, te sigo no YouTube e montei minha loja através das suas informações, né? Me ajudou bastante e, cara, isso foi muito, muito gratificante pra mim, né? Então eu queria só agradecer cada um de vocês aí que é inscrito, cada um de vocês que mandam pra mim os feedbacks, né? E isso é muito interessante, mano. Cada feedback que eu recebo nos anima mais ainda a estar postando informações pra vocês, informações que realmente mudam vidas, né? Porque aqui a gente não tá enrolando ninguém não, mano. Aqui é o que acontece comigo, repasso pra vocês, entende? E vocês têm que usar essas informações da melhor forma possível, beleza? Então é isso, prestem atenção, se vocês têm um objetivo na vida de vocês, prestem atenção nas informações porque muda. Eu sempre falo isso e vou falar de novo, mano, não sou melhor que ninguém, não sou melhor que você que tá assistindo aqui. Você pode também, com certeza, conseguir e às vezes conseguir muito mais que eu, tá? Então depende de você, do que você quer pra sua vida, qual a âncora que você tá usando, né? Que você tá utilizando, entende? O que é uma âncora? Você tem um sonho, entende? Você querer fazer algo e aí você vai correr atrás, né? De fazer acontecer as coisas na sua vida pra você conseguir aquele algo que você quer, que você sonha, entende? Então é assim que funciona, né? Ah, eu quero dar uma boa vida pra minha família, pros meus filhos, né? Pro meu pai e minha mãe, enfim, pros seus parentes, né? Ah, eu quero comprar um carro legal, ah, eu quero ter uma loja top pra caramba e quero ter liberdade financeira, entende? Tudo isso daí, mano, isso aí. É, rapaziada, não é moleza não. Mas é isso, só queria dizer que eu tô muito grato por vocês seguirem aí, muito grato também por as, né? Por as informações, tá mudando vida no Brasil inteiro, né? E no mundo também, a gente não tem só seguidores aqui no Brasil, mas inclusive eu tenho vários alunos fora do país, isso é muito legal. E é isso, rapaziada. Obrigado a você que segue a gente aí, obrigado a você que tá no treinamento, né? Que segue as nossas dicas, porque a gente tá aqui pra postar dicas que vai mudar a sua vida, entendeu? A gente tá aqui pra indicar algo que é melhor pra você, entende? Então é isso, né? Vamos pra cima. Você tá doido, mano? Videozinho rápido. Nem vou mostrar nada, eu só queria falar isso mesmo, né? Então é isso, rapaziada. E outra, se vocês são aqui da região, mano, venha conhecer a loja, vem visitar a loja aí, pode vir, não fica com vergonha não. Se eu tiver algum fornecedor e você me vê, mano, chega em mim e conversa, que eu vejo que tem muitas escritas, às vezes, tem vergonha. De chegar e conversar e tal e perguntar. Pode perguntar, mano, vai lá me cumprimentar, porque, tipo, como eu não te conheço, então, né? Mas se você segue, chega lá, mano, e fala com a gente, beleza? Tira dúvida, fica à vontade. Pra cima, se ligue aí. Kitzão ali. Você tá doido, ó? Você tem vontade de beber. Isso aí, rapaziada. Falou, um abraço.